No seu pronunciamento, o senhor disse que não viu nada de grave na troca de informações, foi vazada. Grave foi a invasão criminosa. É um crime que tem que ser investigado e há que se responsabilizar os invasores. Em relação aos diálogos, não posso assegurar fidedignidade desses diálogos, mas não são anormais. São conversas entre dois amigos que informalmente trocam ideias, numa operação que investiga perigosos assaltantes do Brasil. São pequenos assaltantes, são grandes assaltantes. Então, esta interação é, em determinados momentos, absolutamente necessário. A lei de combate ao crime organizado prevê uma estreita interação entre juízes, Ministério Público e Polícia. A nossa legislação avançou, temos técnicas modernas de investigação que são eficientes, como as delações premiadas, as ações controladas, os infiltrados. Isso tudo exige uma estratégia que passa naturalmente pelo diálogo entre os agentes públicos envolvidos. A Constituição, é claro, diz que não se pode misturar juízes e Ministério Público, mas é preciso entender que há também essa previsão da legislação que estabelece uma estreita interação entre os agentes públicos envolvidos na investigação, na responsabilização e, obviamente, no julgamento. O senhor acha que o juiz Sérgio Moro continua, vive no Ministério da Justiça? O PT já defende aí a demissão dele? Olha, eu acho que quem demite é o presidente da República, não é o PT, não é? E, do meu ponto de vista, é o grande ministro que o presidente Bolsonaro tem. A sua demissão seria um desastre. Não há razões para essa demissão. Nós conhecemos essa estratégia da marginália que procura desqualificar quem denuncia e quem julga na esperança de absolver os criminosos. O ministro Moro nunca escondeu o sonho dele de chegar ao Supremo. O senhor acha que eventos como esse pode atrapalhar essa trajetória? Nós temos que aguardar as consequências desse evento, não é? Os criminosos apresentaram alguns diálogos que, no meu entendimento, não comprometem a história honrada do ministro Moro. E, sobretudo, não altera o grau de competência e de inteligência que possui. Portanto, não vejo, em razão deste episódio, desta invasão criminosa, não vejo razões para comprometer a trajetória na vida pública do ministro Sérgio Moro. Ouvindo o senhor, concluo que o senhor não apoia a ideia de alguns de uma CPI para investigar esse caso. Não, a CPI lava toga, sim. No âmbito, numa CPI que possa alcançar fatos determinados, nós apostamos, concordamos com ela. Agora, a CPI específica para investigar este caso, não vejo razão. Eu creio que a CPI se justifica para investigar fatos determinados. E podemos incluir este, inclusive, mas não exclusivamente este. Obrigado, senador.